Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte. Hoje vamos falar dela, Tornado 300, exatamente, meu amigo. Tornado 300 é uma moto aí que chegou, né, causando um certo barulho aqui no Brasil. É uma moto que foi muito tempo aguardada, naquele segmento que a galera gosta, né? Mas, meus amigos, se eu falar pra vocês que a moto mal chegou e já tá dando prejuízo, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam, meus amigos? Exatamente. Eu vou mostrar pra vocês hoje que já saiu a tabela FIP da moto, 0KM, e quando o preço dela, assim que ela sai da loja, você anda um pouco o quanto que essa moto já tá desvalorizando, principalmente o valor que ela tá chegando na loja. Fica comigo, o vídeo de hoje tá muito legal, tá muito... Olha, tá fera. E esse vídeo vai te ajudar também pra você que quer comprar uma Tornado 300, é pra você já ficar ligeiro, tá, meus amigos? Porque hoje em dia, todo cuidado é pouco, todo o dinheiro que a gente ganha tem um valor ainda mais forte. Então, pra você que quer comprar uma moto, quer ficar por dentro de toda a tendência, já fica aqui nesse canal, já se inscreva, deixa o like, ativa o sininho também, porque às vezes o YouTube não notifica a galera. E eu peço pra que você também comente aqui embaixo o que você acha de todo esse preço que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje, beleza? Se você precisar de um seguro também, corretor Santana, que na descrição tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então bora, bora que o vídeo de hoje tá, ó, delicinha. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós já com a tabela FIP da Tornado 300, já pintando na tela aí pra vocês. E como vocês estão vendo aqui, eu vou colocar, né, vocês estão vendo aqui agora, a Honda XR300 Tornado 0KM, tá? Mas antes disso tudo, vamos ver na WebMotors por quanto que tá chegando essa moto na loja, beleza? Bora lá dar uma olhada. Olha só, meus amigos, como que já tá lascando geral, principalmente agora que a moto já tá chegando de uma forma bem leve nas lojas, né? Quem acompanha o canal sabe que eu já mostrei pra vocês que a Tornado, nesse mês, ela teve uma produção, se eu não me engano, de 800 e poucas unidades. Foi poucas unidades produzidas, então estão chegando nas lojas bem devagar. Mas a gente já pode ver que tem Tornado sendo vendida a 37 mil reais, basicamente. Aí eu trouxe aí 35, 990, né, basicamente 36 mil reais. Todas aqui na faixa de 36, olha, Osasco, meus amigos, São Paulo, 36 mil reais, uma Tornado, 24 cavalos, meus amigos, que isso, hein? Também temos aqui São Bernardo do Campo, São Paulo também, 35 mil reais. Rapaz, que que é isso? Aí vai, né, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina, Manaus, Maranhão e por aí. Vai, né, meus amigos, tá tudo aqui, só vocês irem a média de preço, beleza? E se a gente puxar aqui na tabela FIP, agora, mais uma vez, eu peço desculpa pela minha voz, tá? Mas se a gente puxar na tabela FIP, a gente já pode ver que a Honda Tornado 300L, 0KM, coloquei 0KM aqui de novo, vamos dar uma pesquisada, e aqui embaixo já está toda a numeração da Tornado 300. Olha a discrepância de preço, por exemplo, na loja, essa loja aqui, por exemplo, lá em Pernambuco, tá cobrando basicamente 37 mil reais na Tornado, e na tabela FIP, ela tá saindo por 30.627 reais, beleza? Ah, mas aí tem um detalhe, né, que muita gente se esquece, quando a moto sai da loja, ela já não é mais 0KM, Aí o preço muda, meus amiguinhos, olha como é que tá o preço, só de sair da loja, só de sair da loja e andar um pouquinho, ela já cai 1.600 reais de tabela FIP, olha que coisa insana, insana, eu particularmente, eu já sabia, né, que a moto sai da loja, ela desvaloriza, mas 1.600 reais, só de você sair da loja, você já perde 1.600 reais, aí vai o peão e paga 37 mil reais na Tornado, vamos fazer uma conta básica? Vamos fazer uma conta aqui, ó, bem de burro mesmo, tá? Vamos arredondar aqui, 37 mil reais, tá? Opa, 37 mil reais, vamos apagar aqui, agora se tá certo, 37 mil reais, menos, vamos ver a tabela FIP, que a pessoa acabou de sair da loja, 29 mil e 36, cadê a calculadora? Vou achar uma calculadora aqui, 29 mil menos 29,036, vamos ver quanto que dá o resultado final? Bora, só nessa brincadeira, a pessoa que compra em Pernambuco, essa Tornado, por exemplo, assim que sai da loja, ele já perde 8 mil reais, vamos saber, 8 mil reais, só na base da desvalorização em relação à tabela FIP, olha que coisa absurda que tá a desvalorização das motos, principalmente agora, Tornado e Saara também tá nesse modelo, tá? Até o final do mês aí eu trago pra vocês um vídeo falando mais a respeito, mas é uma moto que acabou de chegar com uma desvalorização insana de 29 mil e 36 reais. Aí entra aquele ditado, né, meus amigos? Tô falando que a moto é ruim? De forma alguma, a moto é muito boa, tem o seu espaço, tem o seu lugar, tem pessoas que querem comprar a moto, vão pagar o preço e que se lasque, né, meus amigos? Cada um é dono do teu próprio dinheiro. E essa é uma das principais funções do canal Caragem Notícias pra você, trazer todas as atualizações de preço, tendência de mercado, tudo pra deixar você o máximo embasado possível, tá? A Tornado é uma moto espetacular dentro da sua proposta, com toda certeza tem o seu lugar, tem o seu propósito, mas tá longe de valer, porque as lojas não pediam 36 mil reais, 36 mil reais! Cara, hoje, no mercado, não é a mesma proposta da Tornado, mas só pra meia aqui de comparação, nós já temos uma Scramble com a 100X, pra vocês terem uma ideia, em Campinas, na cor preta, já tem a pronta entrega essa moto, você paga 33.990 reais na Scramble com a 100X, uma moto que vai desempenhar tudo, porque a Tornado também vai desempenhar, e é uma moto muito mais equipada com refrigeração líquida, suspensão invertida, ABS de duplo canal, uma moto muito confortável, te entregando muito mais, por menos, por menos, e não tem como nem defender isso aqui. Sei que vai ver algumas pessoas falando, ah, mas você vai arrumar uma moto dela. Meus amigos, você não acha que os plásticos da Tornado vai ser barato. Você, ah, mas acha em qualquer lugar. Pô, mas é isso, porque acha em qualquer lugar, você vai se privar de coisas melhores. Não faz sentido, né? Não faz sentido, né, meus amigos? Então, comenta aí o que vocês acham. Eu achei a desvalorização da Tornado uma coisa insana, insana. Eu nunca vi uma desvalorização desse nível, quase 8 mil reais, só de sair da loja, meus amigos. Comenta aí o que vocês acham, tá? Tamo junto. Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Desculpa mais uma vez a minha voz. Ainda estou me recuperando, mas eu não posso deixar de trazer vídeos aqui pra vocês. Beleza? É nóis. E fui. Até a próxima.